Oi, aquele carto louco é chato, hein? Eu vi aquilo. Ele não foi no seu? Que mano, graças a Deus não, véi. Só ele acha que ele é legal, véi. Eu achei ele um pouco... Ninguém disse que ele é legal. Só ele. Só ele acha, véi. Foi do nada, ele falou... Mano, ele é o guindagogo. Vou mandar o carto louco aqui. Não, ele foi muito... Você viu? Você chegou a ver? Claro que eu vi, eu vi. Coitado do Igão, mó bonzinho, o cara cheio de saco. Não, tem gente que fala assim... O Igão, tem gente que fala assim... O Igão, ele foi cuzão com o carto louco. Não entrou na vibe. Ah, pelo amor de Deus, que vibe é essa? Imagina, eu vou na tua casa. Vai, filha, tira a camisa. Ô, meu, me passa o saco nas suas costas. Tá do caralho isso aqui, meu. Imagina, a galera vai adorar. Tô mitando aqui. Ele me deu uns três selinhos. Passou o saco nele. Mano... Como é que você acompanha um cara desse? Não tem como, brother. Só cheirado. Cachaça é um negócio que estraga, brother. Estraga, mano. Não, os caras fazem um negócio incrível. 80% das merdas que as pessoas fizeram publicamente é porque estavam bêbados. Você não bebe, né? Bebo nada.